Música Nós estamos trabalhando diuturnamente na construção desta feira flutuante, que ela vai permanecer durante o período da cheira. Após a descida das águas, nós vamos utilizá-las para levar para outros cantos da cidade, outras feiras que precisam de reforma. Música Foi uma determinação do prefeito Davi Almeida que nós pudéssemos unir as secretarias, para que nós pudéssemos dar celeridade e resultados mais rápidos para a cidade de Manaus. Música